no youtube hoje nós está fazendo para mostrar o meu ovo de páscoa então galera se você quer assistir se inscreva no canal deixe seu like e bora pro vídeo então galera nós vamos mostrar agora e também nós compramos bora mostra esse primeiro a eles o dinossauro deixa eu tirar então gente eu vou tirar aqui tudo é certo 10 vezes tudo é certo é eu mesmo aí vem com a revista eu acho que é de pintar é não é de abaixar o aplicativo aí vai ver ele em cor bota um celular assim e vem em cor tem fósseis agora tem fósseis essas coisas e aqui a parte mais legal é o ovo vou levar o ovo ele vai abrir aqui vai espera aí espera aí olha tudo só quer abrir foi menino pega pega isso pega olha esse aqui é uma figurinha olha que massa então galera esse figurinha é falando sobre ele monta no figurinho monta um eca não vem nada então tá aqui gente e foi isso o vídeo se você tiver gostado se inscreva no canal deixe seu like e também tchau 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 Tchau, tchau.